Quando vejo nossas fotos Eu me recordo que agora eu sou seu bem É, Júnior Lindo, é muito amor, bebê! Eu choro no meu quarto Com a falta de você Aumenta mais o meu desejo E o gosto do seu beijo Que me faz enlouquecer Esse sentimento louco E me faz delirar Ai, eu imploro Não me conformo Da vontade de chorar Seu retrato da parede eu arranquei Foi um sentimento louco Juro não me controlei Quando vejo nossas fotos Eu me recordo Que agora eu sou seu ex Esse sentimento louco E me faz delirar Ai, eu imploro Não me conformo Da vontade de chorar Da vontade de chorar Que agora eu sou seu ex Que agora eu sou seu ex Que agora eu sou seu ex Quando vejo nossas fotos Eu me recordo Que agora eu sou seu ex Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo um risco Tá vendo um risco no copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Requer É tomba atrás de tudo Sem você Sem você Sem você Eu... Z Jeston Do meu desespero Dentro desse copo Quente Tem sangue de gelo Dentro desse copo Quente Tem sangue de gelo Do meu desespero Dentro desse copo Quente Tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo E congela o meu orgulho, eu volto no estralar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo um uísque no copo? É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil erguer É tomba atrás de tomo, sem você, sem você Do meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Do meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo E congela o meu orgulho, eu volto no estralar de dedo E congela o meu orgulho, eu volto no estralar de dedo Andei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou, ó Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou, ó Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou, falo pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra vez Você negou Devou pra parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito É muito amor, bebê! Você começou a me tratar mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra vez Você negou Levou pra parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito É muito amor, bebê Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez Não tem sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez estou falando Mas dessa vez Eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que Eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo que sua carne Eu não faço negócio Mas seu corpo no meu Sempre entra em acordo Ou ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que Eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo que sua carne Eu não faço negócio Mas seu corpo no meu Eu não faço negócio Mas seu corpo no meu Sempre entra em acordo Ou ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que Eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo que sua carne Eu não faço negócio Mas seu corpo no meu É sempre em acordo O ódio O ódio É juninho É muito amor, bebê Não consegui entender Nossa separação Pagaria em dólar Até mande um milhão Só pra ter você aqui Só pra ver você sorrir Hoje eu sei que errei Fui um cara tão bobo Não te valorizei Agora virei Vou te perder de vez Chegou o dia da audiência Da separação Você chegou tão linda Com sorriso e sapato Meu coração bateu Acelerou Ficou vulgado Meu coração ficou vulgado Novamente apaixonado Desesperado Meu coração ficou vulgado Novamente apaixonado Nem acreditei Imagina só Quem é minha vez Mais uma do meu parceiro Rompo R.D.Lob Sucesso! Chegou o dia da audiência Da separação Você chegou tão linda Com sorriso e sapato Meu coração bateu Acelerou Ficou vulgado Meu coração ficou vulgado Novamente apaixonado Desesperado Meu coração ficou vulgado Meu coração ficou vulgado Novamente apaixonado Desesperado Desesperado Meu coração ficou vulgado Meu coração ficou vulgado Meu coração ficou vulgado Novamente apaixonado Nem acreditei Imagina só inmates Imagina só Imagina só Quem é minha vez της Tchau, tchau É muito amor, bebê? Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Enganei quem me deu amor Eu dei valor a quem me deu ilusão Vacilei, eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é perdi demais Confiar em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Enganei quem me deu amor Eu dei valor a quem me deu ilusão Vacilei, eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é perdi demais Confiar em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Beijo no linho Eu, você A coisa ficou séria de repente Sonhei com a gente junto lá na frente Mas vejo que o tempo não te melhorou E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Menti humilde, você não me deu valor Você não pensou na gente E agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Fica mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Fica mais uma noite pra te dar prazer Já deu, já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem Um abraço, meu parceiro Um abraço, meu parceiro Tênis Produções Com a mesma promessinha pra me envolver Fica mais uma noite pra te dar prazer Já deu, já deu, já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Fica mais uma promessinha pra me envolver Fica mais uma promessinha pra me envolver Fica mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem Agora você vem É, Juninho Olha, meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Achar que é capaz Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorado Até seu Facebook Eu já adicionei E os seus estátuos Eu vejo há mais de um mês É coisa de ex Corrê-la por história E ver o que passou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Corrê-la por história E ver o que passou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Mais uma composição do meu parceiro Rômulo, RT, Love, Tia, Bahia É muito amor, bebê Olha, meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Achar que é capaz Já teve sua chance Mas chegou demais Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu Facebook Eu já adicionei E os seus estátuos Eu vejo há mais de um mês É coisa de ex É coisa de ex Corrê-la por história E ver o que passou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Arrependido do que fez Enquanto todo mundo Enquanto todo mundo Raparigava Fui eu Que nem a língua Com um beijo seu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que nem a língua Com um beijo seu Só pra te descer Se eu confio no meu A minha mente 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 Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade Eu só queria gente Engano Todo mundo Exceto O meu Coração Cada dia O que eu te digo Em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado Já derreteu Desse jeito Eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que nem a língua Com um beijo seu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que nem a língua Com um beijo seu Era eu Era eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que nem a língua Com um beijo seu Saudade desse Se seu corpinho no meu Fui eu E nem a língua Com um beijo seu Eu parei a minha vida Pra tentar viver Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu achei na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais Ser usado Por você Eu não vou Mais sofrer Não aceito mais Ser usado Por você Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu achei na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão Mas você Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais Ser usado Por você Eu não vou Mais sofrer Não aceito mais Ser usado Por você Será E a saudade já te perguntou de mim Será Que a sua vontade ainda Ainda pensa em mim É que na sua foto Tá sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo Num grau infinito Mas será que tem verdade nisso Fora dos stories Você também ou não tá Se não tiver volta Fora dos stories Você também ou não Me mande off O brinde do seu coração Fora dos stories Você também ou não tá Se não tiver volta Fora dos stories Você também ou não Me mande off O brinde do seu coração É que na sua foto Tá sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo Tá bebendo e vivendo No grau infinito Se não tiver volta Se não tiver volta Fora dos stories Você também ou não tá Você também ou não Me mande off Até que sofre bem Sua volta por cima Fui voltar por baixo Cadê aquela boca Que cê tinha garantida Cadê os seus amigos Que ligavam todo dia Mas quando se tá por baixo É que a ficha cai Só se minha boca fosse esse cigarro Só se esse balcão fosse minha cama Só se esse rolê fosse no quarto Mas a vida não cura estrago De perder alguém que a gente ama Cadê aquela boca Que cê tinha garantida Que cê tinha garantida Cadê os seus amigos Que ligavam todo dia Mas quando se tá por baixo É que a ficha cai Só se minha boca fosse esse cigarro Só se esse rolê fosse no quarto Mas a vida não cura estrago De perder alguém que a gente ama Só se minha boca fosse esse cigarro Só se esse balcão fosse minha cama Só se esse rolê fosse no quarto Mas a vida não cura estrago De perder alguém que a gente ama E o telefone pra contato é 7599717937 Fala com o Dênis Produções Olhou, sorriu, se aproximou A desgrama e da luz O perfume que eu gosto Sentou comigo, conversou Já pegou no meu braço e bebeu do meu corpo Esse papo, esse cheiro é perigoso Geralmente quem usa faz gostoso E depois pula fora O alarme de golpe apitando Eu fingindo que nem tô escutando Tô passando o cartão E o beijo já tá na porta Essa dor de cabeça Eu vou querer O meu corpo não tá nem a isso O meu coração vai sofrer Essa dor de cabeça Eu vou levar Pra bagunça minha mente Minha cama e minha vida Essa dor de cabeça Eu vou querer O meu corpo não tá nem a isso O meu coração vai sofrer Essa dor de cabeça Eu vou levar Pra bagunça minha mente Minha cama e minha vida Esse papo de cheiro é perigoso Geralmente quem usa faz gostoso E depois pula fora O alarme de golpe apitando Eu fingindo que nem tô escutando Tô passando o cartão E o beijo já tá na porta Essa dor de cabeça Essa dor de cabeça E minha vida Essa dor de cabeça Essa dor de cabeça Eu vou querer O meu corpo não tá nem a isso O meu coração vai sofrer Essa dor de cabeça Eu vou levar Pra bagunça minha mente De minha cama e minha vida É muito amor, bebê Eu vou chegar Se eu já encher A hora do dia A hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltam forças Pra descer do carro E entrar na casa O que me desamou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de 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 parar